A CIDADE NO BRASIL 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 GRAMADO A CIDADE NO BRASIL 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 A chave é como um cães Tem que fotografar, espera aí, Nick Oi gente, que bonitinho Espera aí, deixa eu arrumar aqui Tranquilo O cabelo O cabelo Desacarcar É Parecendo um esquema de neto O sol agora está bacana Ele dá uma foto Muito bonita Nossa, que lindo Incrível Acho que isso é melhor do que a Roda Romântica Acho que isso é melhor do que a Roda Romântica É É É Genete Genete, isso aqui está igual a Serra do Rastro É É É Agora não É 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que o melhor dos bancos é a roda É devagar, hein? Eu acho que o melhor dos bancos é a roda O melhor dos bancos é a roda Olha, olha! Tem um rio Você viu, Janete? Tem água lá embaixo Uau Não sei Cada clube é uma surpresa Olha lá, Janete Dá pra você pôr aqui? Olha lá, Niki Uma ponte, uma ponte Tá aparecendo, olha aí a montanha Não sei, viu? Meu Deus Essa aí dá pra tirar um foto Tchau 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 Tudo bem? Ok, vamos. Beleza e lentamente. Esse caminho Pode ter certeza que tem ligação com ela Aqui estamos, Gramado, Central Caminos para Caravejo Caravejo Veio a beleza das plantinhas que a gente acabei nos nossos jardins elas estão todas aqui nas margens dessa estrada Então, vamos lá. 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 Mais cachorro, garoche. Mais cachorro, garoche. Esse aqui é o lugar Eu acho que vai ficar bacana. Que lindo aqui. Espetacular. Turn right. Then turn left. Cifarroupilha Cifarroupilha Arroio e Farroupilha Caminho dos Caravejos Nós vamos virar Wright Caxias do Sul Chama Ponte do Raposo Chama Ponte do Raposo onde nós passamos Gramado para cá Aqui já é uma propriedade particular Centro de Gramado Aqui é o caminho Aqui é o caminho Caravejo Rota 5 É o caminho Surpreendido. É a hora É a hora É a hora É o mesmo É a hora Gramado Centro, esquerda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL